Olá pessoal, tô de volta com mais um vídeo e hoje é um tour. Vou convidar você a entrar na minha casa. Vem pessoal! Eu sou uma dama. Essa é minha casa pessoal. Aqui é o que mãe? Seja bem-vindo a minha casa. Aqui é a sala. Esse é o sofá, né? Adorei ele, gente. Pra mim ele vem numa época especial, né? Porque eu tava precisando e falei, ah, não vou comprar sofá esse ano não, né? Vou faltar conta e eu ganhei ele. Nós ganhamos, gente. Nós vamos reformar esse sofá, ó. Ele tá bom, gente, até, né mãe? Agora ela vai mostrar a estante pra vocês. Essa é a minha estante. Eu gosto de coisas pequenas. Olha, pessoal, coisas pequenas, coisas lindas e pequenas. Ó, aquela foto lá. É o que, mãe? Dia da minha formatura. Aqui é eu, minha mãe, dia da formatura. Eu sei, eu quando tinha 5 anos consegui fazer essa foto, né? A gente não tirava foto naquela época. Televisão. Essa é a estante, gente. Esse é um chocolate que eu comi, que mandaram pra ela ir da Suíça. E eu gostei, eu guardei pra me comprar igual quando eu for lá. Ó, gente, essa é a estante. E esses vasos, mãe? Esses vasos que eu fiz também, mãe. Olha aí, pessoal. Chique. Esse daqui também foi você que fez. Ó, uma mesinha aqui, gente. Tem uma mesinha de canto. Eu vou tentar mostrar a sala meio que de longe pra vocês. Mostra isso. Abra os braços pra me tirar a foto do... Tira o óculos. Porque a capa tem que estar com o óculos sem óculos, vai. Abra os braços. Esse troféu aqui, eu ganhei ele numa época muito importante da minha vida. Passei uma luta, um sofrimento muito forte. Eu ganhei esse troféu de presente, gente. Marcou muito pra mim. E eu falava que me identificava com a águia. Aí eu ganhei esse troféu cheio de águia. E eu fiquei tão feliz, tão feliz que eu pensei assim, Jesus mandou me entregar. Que os quadros, coração? Esses são os quadros que a minha mãe faz, que a minha mãe pinta. Essa é a sala, gente. E as coroas na parede. Ó, ela faz essas coisinhas, ó. Ela faz esses trabalhos com EVA. Esse quadro aí foi o dia da... Você fez um trabalho, o último trabalho da faculdade. Você me deu esse trabalho aí e eu fiz esse quadro pra você. É, ela fez esse quadro pra mim, gente. Só que acabou molhando a minha foto, tá meio estranha ali. Esse aqui é o quarto que a gente grava. É, o estúdio, né, mãe? O estúdio. Minha maquininha de guerra, que eu costuro nela. Vou contar a história da minha máquina também. Essa máquina aqui, tinha só a parte de cima. E a parte de baixo não tinha isso aqui, ó. Essa caixa, gente, de madeira. Eu coloquei uma taba e coloquei ela em cima. E ela caía, né? Eu comecei a orar. Falei assim, eu vou preparar uma caixota pra minha máquina, porque não tá dando. Aí descobri que a irmã tinha uma com caixota de pão, que é esse aqui, né? A tigra falou, ô, irmã, vende a tua máquina pra mim. Ah, irmã, não vou vender não, não deu mistério. Aí voltei embora. Chegou lá em casa, botei o joelho no chão. Falei, ô, Jesus, abençoe que dá mistério. Pai, irmã, vende a máquina pra mim que eu preciso. Aí voltei lá. Falei, aí, irmã, e a máquina? Ele mandou o mistério, eu vou vender pra você. Vendeu a máquina por 70 reais pra mim. Tirei a cabeça da minha máquina, põei nessa caixa. E hoje tá essa máquina completa, porque aqui eu costuro, né? Faço roupinha pra Mariana, roupinha de cachorro. Vende, costura, roupa pra fora. É, pra fora, casaca, roupa pros outros. Então, gente, tudo das minhas coisas tem história, hein? E aí, o mistério caiu, né? Gente, não dá mistério, é só orar que dá. Ali, um sapato estranho. Jem, não é estranho. Eu falei que você quer contar sobre esse sapato, né? Gente, esse sapato é dos anos 50. Olha, eu tenho uma relíquia, gente. Olha pra vocês verem esse sapato. Jem, foca aí. Olha pra vocês verem, ó. Gente, esse é o quarto das bagunças, tecnicamente, né? Olha só. Fica tudo aqui. Ê, mãe, tá com vergonha? Esse povo vai se apaixonar por mim. Pessoal, vamos entrar no banheiro. Esse é o banheiro, gente. Banheiro. Ali, as coisas que a gente... Chuveiro. É, o chuveiro aqui em casa dá uma benção. Tem um pingulho lá bem nas minhas... Aqui, gente, é o box, tem nada de interessante aqui. Tem um shampoo ali. Essa toalha aqui. É a minha toalha de princesa, gente. Sua toalha de princesa, mãe? É, a minha toalha de princesa, gente. Eu gosto da minha toalha. Então, esse é o banheiro, gente, ó. Bem, agora é o quarto dela, gente. Tem a luz pra vocês verem, meu. Olha, esse é o quarto dela. Aqui, meu... Olha, meu guarda-roupa. Eu coloco esses detalhes, porque eu gosto. Aqui mora uma menina feliz. Jem, guarda-roupa, gosta. Guarda-roupa. Olha, esse casaco aqui é um casaco que eu gosto muito, pessoal. Esse casaco é chique. Olha, guarda-roupa dele. Tem verde, tem rosa, tem amarelo. Eita, mulher alegre. Olha aqui. Essas minhas roupas, ó. Tá certinho, tem oncinha. Então, um pouquinho do meu guarda-roupa. Uma maniquinha. Essa minha boi. Olha, gente, colocou duas bonicas. A minha boi é a minha preferida. É o S de Sueli. Vai, mãe, fica lá na frente do espelho. Olha, gente, que é a penteadeira dela com o espelho. Bem infantil, né? Cor de rosa. Hoje eu tô linda, hein? Olha, sou modelo hoje. Penteadeira, minha preferida. Amorosa. Ali tá as coisas dela, os cremes dela ali, ó. Aqui os cremes caros da minha mãe. Perfume, as coisas dela. Essa é a penteadeira dela, gente. O armário que ela fez, mãe. Mostra o armário que você fez. O armário que eu fiz ainda não caiu, não, pessoal. Tá aqui. Ó, o ursinho. Eu ganhei ele de presente. Esse patinho. Muito lindo, fofinho. Tem esse bem 10 que eu vou fazer uma rifa. Comprei lá na lojinha. Vou fazer uma rifa com ele. E esse aqui é um urso que alguém pensava que era um cachorro. Esse é um urso. Não, eu pensei que era um gorila. Esses são os bichinhos. De pelúcia. Meu DVD. Minha TV. Meu ventilador preferido. Rosa. Mostra pra eles. Porta. Langerie. Por que que você fez, mãe? Porque você tava mostrando minha langerie pros outros, né? Langerie linda, igual as minhas, não pode ser mostrada. Fica a toalha pendurada, pendurada. E essa é a cama dela. Onde é o descanso. Aquelas cobertas ali, gente, eu não tinha lugar pra guardar. Aquelas cobertas ali, tá esperando a noite, porque a noite promete ser feia. Então, esse é o quarto, gente. Ó, pra vocês verem rapidinho. A TV ali, ali. Ah, a sapateira, mãe. Você não mostrou. Ah, eu esqueci o melhor, gente. Olha o tênis. Esse tênis é de verdade, pessoal. O tênis da menininha lá do vídeo. Você acredita que ela colocou um cadarço rosa no tênis? Ele muda de cor. Não, eu tintei de rosa. Você pintou o cadarço do tênis de rosa? Sim, tentei. Por quê? Pra ficar lindo. Ó, eu gosto de rosa. Essa que a sandália a Jane comprou pra mim. Essa foi eu, gente. Eu tenho a sandália mais linda. Vou contar um segredo. A Jane fez formatura com a minha sandália nova. Mãe! Olha só a minha sandália, meu sapato. Ó, que lindo. Ela encasou com um sapato igual a esse. Olha esse. Olha, gente, que lindo. Olha esse aqui. Olha, pessoal. Tem que passear um dia pra usar esse sapato. Nossa, secador. Gente, eu tenho um secador preferido aqui. Claro que preferido. Você só tem ele. É da Typh. Da Typh, mãe. Da Typh. Sai até fogo dele. É o bicho bom, hein? Gente, deu? Foi você. O que eu achei? A calça jeans da Mariana tá aqui. A mãe fez uma calça jeans pra Mariana. Então, essa calça jeans eu fiz pra Mariana, gente. Olha que bonitinha. Eu tô imaginando a bundinha. A bundinha revitada aqui nessa calcinha. Então, essa é a sapateira, gente. A limpa que as botinhas. Não sei se vai dar pra vocês verem certo. Aqui tem as botas. Olha que botinha linda. Olha essa sapateira. Tem uma bolsa ali. Estes são os meus sapatos. Lindo e chique. Vamos para a cozinha. Vem, pessoal. Ó, tá muito lindo. Ó, a cozinha, gente. Vou mostrar pra vocês. Fogão. Um armarinho. Aqui a geladeira. Vou mostrar pra vocês. E agora a mãe vai contar... Ah, uma história. Eu sou uma mulher boa pra contar a história e lembrar, né, do passado. Gente, esse armário aqui é de madeira. Eu ganhei ele de uma amiga minha. Aí eu vendi ele pra ir embora. Vendi ele pra ir embora e aí, quando eu voltei, descobri onde ele tava. E o homem ia embora. Ia mudar pra longe. Morava pertinho de mim e ia embora. Falei pra ele assim, me vende o armário de novo. Aquele armarinho que eu te vendi. O mesmo preço que eu vendi pra você. Isso, eu já tava orando já. Ô, Jesus. Me dá meu armarinho de volta. Aí eu tinha ganhado. Menina, Deus ouviu. Ele vendeu de volta pra mim. Tá aqui meu armarinho. Não vendo mais. Porque eu já vendi. E pedi pra ele vender de volta pra mim. Porque eu arrependi. Agora você vai guardar ele pra sempre. É, presente, né? E eu gosto dele. Olha que armarinho mais lindinho. Olha, e aqui tá, ó. O negócio de segurar a sacola. Tem o buraco, hein, pessoal? Fiz o buraco no trem que tá lá dentro, ó. Aí puxa. É, um porta-sacola, gente. Tem no vídeo do meu canal. Que eu ganhei do Avon. Quando eu vendi Avon. Minha geladeira aí. Esse limpeite aí, né? O pessoal já sabe o que eu faço, né? É, a geladeira, gente. É bem engraçado que no dia que ela foi comprar essa geladeira, né, mãe? História. Eu fui comprar essa geladeira. Não, aliás, eu fui no Arama. Na cidade vizinha, né? Que é a cidade próxima. Uma cidade muito pequena. Aí eu fui lá e falei. A geladeira, eu vou ver se eu curtar a geladeira. Chegou lá, né? Um menino lá, bom, vendedor, hein? Me encantou. Foi falando e conversando. Não, não vou embora, não quero comprar. Não, não vou ser como. Não, leva a geladeira. Tá barata. A geladeira, daí ela pegou e saiu de lá com uma geladeira e uma televisão. Que é aquela televisão lá da sala. Não só comprei a geladeira, com uma televisão. Fiz uma conta de mil, quase dois mil, né? De dois mil, quase. Quase dois mil. Na prestação, né? Ficou pagando um é de um ano. Jesus queria me presentear aquele dia. Como Jesus é amoroso, meu. Cheguei em casa, quando eu comprei a geladeira e a televisão, voltei embora de ônibus. Cheguei em casa, essa mesa estava na área da minha casa. Uma amiga da minha filha, da Jane, comprou e me deu. Ah, e essa mesa ela ganhou de presente, gente. Essa é a mesa que nós temos, gente. Essa é a nossa mesa. Ganhou de presente no mesmo dia que comprou a geladeira e a televisão que está lá na sala. É. Né, mãe? É. E esse armário aqui, esse armário aqui eu fiquei decepcionada quando eu comprei ele. Porque a minha casa era pequenininha, era um cominho bem pequenininho. Na hora de chegar com o armário que colocou, que não tinha jeito nenhum. Não servia lá? Não servia. Não cabia. Aí eu falei, ai meu Deus, que decepção, né? Olha os copos, gente. Tá precisando de copo, hein? Um de cada... Esse armário aqui eu ganhei de uma amiga. Um de cada jeito. Esse é o copo mais lindo que eu acho. Olha, de lá. Eu ganhei de uma amiguinha minha. Esse aqui também eu ganhei. Esse aqui faz parte da minha vida. Quando eu era criancinha, uma mulher foi em casa, eu era bem pequenininha. Dei uma jarrinha dessa pra minha mãe. Fiquei tão feliz que agora, depois de uns 20, uns 30 anos, eu ganhei uma também. Fiquei gostoso, né? Aqui, gente. Esse é o armário. Ó. E aqui. Você ganhou? Ganhei também, sabia? Fogão. O fogão? Comprei. Ó, esse é o fogão, gente. Tá vendo, gente? É tudo muito simples. Tudo muito simples, mas tem história. História boa. Nós somos felizes. A gente não precisa ser rico pra ser feliz. Basta ter fé em Jesus ou no coração. Né, gente? É o tour ainda, gente. Ela fez questão de mostrar o sapato dela. Ó, gente. Esse aqui é dos anos 50. Isso é muito lindo. É uma relíquia. E eu vou desfilar pra vocês com ele. Apesar que é um sapato muito chique, ó. Eu vou desfilar com esse aqui. Dos anos 50. Tem a imagem de quem aí, mãe? Elvis Presley. Cadê, mãe? Mostra direito. Mostra pra câmera, mãe. Pra câmera. Olha aí, pessoal. Elvis Presley, outra mulher. Gente, esse tamanco é show de bola. Esse aqui é uma relíquia. O pessoal não me achou ainda. Senão eu vou querer comprar esse aqui por um milhão de dólar. Ah, tá. Um milhão de dólar. Vou fazer um leilão. Fica um leilão lá dentro, aqueles negócios famosos lá. Ai, meu Deus. Tá, mãe. Então, vamos lá. Olha o tamanco, pessoal. Ah, você tá querendo mostrar o tamanco mesmo. Ah, tá. Tá querendo mostrar o vestido. Deixa eu fechar a porta do guardador. Não, a Jane me corrige. Olha, Jane, o meu vestido. Nossa, assim fica parecendo um... Uh! 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 Sapato bonito, hein? Vamos ver qual que desfilei melhor, Jane. Esse aqui é esse aqui ou aquele ali? 2017? Tá bom. 2017. E aquele lá é o ano 50. Ai, meu Deus. Tem misericórdia. Vamos mostrar as moedas logo. Chega. Uh! Tá bonita? Tá. Close. Sou um modelo, gente. Atriz famosa. Vou ver o meu tesouro. Minha relíquia. É uma relíquia, gente. Nós estamos muito ricos e não sabe. Eu tenho das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Ó. Ó, coleção de moedas, gente. Tendo o povo. Das Olimpíadas do povo. Para Olimpíadas. Eu tenho da Paralímpico. Para Olimpíadas. Para Olimpíadas. Você tem da Paralímpíadas? Eu tenho essa que é de ouro. Quem disse? Eu tô falando que é de ouro, porque eu achei ela num sítio. Essa aqui tem quase 200 anos, pessoal. Olimpíadas do povo é uma relíquia. Agora é para quem quer. Tá. Fala que é de ouro, porque vai vir roubar você. Gente, é só estímulo só. Olha de ouro. Olha isso aqui. É da rainha. Olha. Oi. Bom, gente. Essa é a coleção de moedas, tá? Olha o quê. Não deixa ela mostrar uma por uma, não, porque... Ó, gente. É a coleção de moedas que eu tenho. Um dia vocês vêm em casa e eu mostro uma por uma. Hoje não dá, porque... O vídeo vai ficar muito longo. Vai ficar muito longo, cansativo. E vocês assistem até o final. Então, se gostou do meu vídeo, curte. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E vamos lá, pessoal. Passar essa menina velha para frente. Então... Mua!